Aplausos Aplausos Uma Turma Aplausos 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 E eu me sinto com uma sensação de fria, você sabe? Deixa eu te dizer, primeiro, eles sempre falam sobre a água. Eles falam sobre como todo mundo é tão bom para eles. E como, você sabe, talvez tenha viajado para outros países, mas eles nunca experimentaram tão maravilhoso, até chegar aqui para os Bahamas. E, eu digo, meu cabelo está, você sabe, por causa de todos os compliments e remarks que eles têm dado sobre o meu país e sobre o meu povo.